Bom, três comentários aqui, dois comentários aqui, companheiros, para encerrar. Um comentário que não poderia deixar de faltar é a análise da frente única PSTU, Folha de São Paulo contra a Nicarágua. A Folha de São Paulo, como a gente sabe, é um dos truques dela, diferentemente do Globo, bom, diferentemente em termos, mas diferentemente do Estadão, o Globo já é mais flexível nesse sentido. A Folha de São Paulo, ela gosta de utilizar os elementos de esquerda para atacar o PT e atacar a esquerda em geral. Então, por exemplo, durante todo o período do golpe, desde a campanha contra a Copa, não vai ter Copa, o Boulos foi articulista da Folha de São Paulo. E ficava lá, confundindo a cabeça da humanidade em relação ao que estava acontecendo no golpe. Acabou o golpe, a Folha dispensou o Boulos, falou, ó, Boulos, já cumpriu o seu papel. Agora, a Folha, recentemente, publicou uma matéria, porque a Folha, ela é um jornal engraçado, né? Ela é uma espécie de jornal teológico. Então, ela discutiu lá e decidiu que, a partir de determinado momento, a Folha, ela ia chamar o governo do Maduro na Venezuela de ditadura. Ia chamar o Maduro de ditador Maduro. Que é uma hipocrisia sem fim, né? Porque, eu tenho certeza que quando a Globo fala da Arábia Saudita, não fala a ditadura da Arábia Saudita, é o ditador, o sheik, fulano de tal. É toda uma embromação para essa classe média estupificada que lê a Folha ainda, né? Então, eles decidiram agora também que eles vão considerar a Nicarágua uma ditadura. A Globo é sempre que nem a ONU, né? É uma espécie de ONU. O que é ser ultra gostoso, vamos falar que é verdade. Aí, declararam a Nicarágua uma ditadura, né? Então, nós estamos cientes que a Nicarágua está decretada como ditadura pela Folha de São Paulo. E chamaram o PSTU para justificar esse fato. Então, o PSTU foi lá explicar que a Nicarágua é uma ditadura. Eu acho que nem vale a pena entrar no mérito da questão da ditadura. Porque, o que é a democracia? Dá para a gente já saber. Democracia é aquilo que o imperialismo diz que é democracia. Se o imperialismo disser que o governo do Egito é uma democracia, é uma democracia, apesar de ser uma ditadura. Se disser que o regime político brasileiro é uma democracia, é uma democracia, apesar de ser uma ditadura também. E assim vai, Colômbia, tudo. Se eles não gostarem da figura, aí é uma ditadura. Irã, por exemplo, é uma ditadura maléfica, mas não a Arábia Saudita. Nem os outros países do Golfo. Para a gente ter uma ideia, se é um pouco chovendo molhado, nós temos que dizer o seguinte, no Golfo, na Península Arábica, tem países como a própria Arábia Saudita, que são uma monarquia no sentido feudal da palavra. Outro dia, assistindo uma série na televisão, uma série histórica, aparece a rainha de Castela, então ela fala assim, eu sou rainha e proprietária de Castela, que é a posição feudal. O rei não era apenas um governante, ele era dono. Depois, em uma outra parte, alguém quer atacar os judeus, ele fala assim, os judeus são propriedade da coroa. A população também é propriedade da coroa. Na Arábia Saudita é assim, até hoje. Quer dizer, já não é uma ditadura. É uma coisa fora da realidade. Outros países do Golfo são parecidos também. Então, isso aí não é ditadura. Bom, é uma discussão besta. Quem que é ditadura, quem que é democracia? No fundo, no fundo, a importância é mínima. O problema é saber quem está a serviço de quem. E aqui o que nós temos, embora, apesar de toda a sapiência jurídica do PSTU, para definir quem é ditadura e quem não é, nós temos um país que está sendo atacado pelo imperialismo. Esse é o X do problema. E o imperialismo é o pior tipo de opressão que já existiu na face da Terra até hoje. É uma opressão mundial, oprime todos os povos do mundo. Então, se a Nicarágua é uma democracia, é verdadeiramente irrelevante. O PSTU, ao decretar a Nicarágua como ditadura, junto com a Folha, indo na onda da Folha, eles, na verdade, estão absolvendo todos os países imperialistas, porque o mundo se divide em democracias e ditaduras. Então, por exemplo, a França é uma democracia, apesar de que os franceses atuam no mundo todo para oprimir os povos. militarmente, através dos seus serviços de espionagem, através da corrupção. Idem os ingleses, idem os alemães, idem os franceses, idem todos os países imperialistas. Mas, se o PSTU está dizendo que todos esses países são democráticos, que a Nicarágua é uma ditadura, quem somos nós para dizer o contrário, ou não é? Quer dizer, é um partido que não só perdeu completamente o rumo, porque eles apoiaram todos os, eles ficaram contra todos os inimigos do imperialismo, particularmente do imperialismo norte-americano, em todas as crises. Como que agora eles caíram nesse negócio de definir quem que é ditadura e quem é democracia e dar um atestado de boa conduta para o imperialismo mundial. Para um partido que se diz marxista, dá para cair mais baixo do que isso? Impossível.